MÚSICA Você está cansado de viver num buraco? Eu posso resolver! MÚSICA Está tendo problemas com as roupas sujas? Eu posso resolver! Seus vizinhos estão sendo maldosos? Então mandem uma carta porque eu posso... Resolver! Oi, gente! Rapaz, nós temos um grande problema para resolver hoje! Porque eu recebi esta carta de uma amiga que está com muuuita fome! Ela vive neste lago! Tá! Olha ela ali! É! Ela é um peixe! Ela é um peixe super especial chamado ciclid! A questão é que ela escreveu para mim, porque ela não come na dica de nada, há semanas e semanas! Ela está muito ocupada cuidando dos seus bebês! Mas esses bebês estão correndo perigo! Porque o lago está cheio de peixes famentos... Que comem filhotes de ciclídeos! Para manter os bebês dela seguros, a mamãe ciclídeo está sempre super atenta... ...ao perigo! Ih, rapaz! Aí vem os ladrões de ovos! A mamãe, então, entra em ação! Uau! Vocês viram isso? A mamãe ciclídeo esconde os bebês na própria boca! Haha! Agora ninguém pode pegá-los! Eles estão super seguros! Aê! Mas tem um probleminha! Enquanto a mamãe ciclídeo mantém os bebês dela seguros... Ela fica sem espaço na boca para a comida! Então ela fica sem poder comer por um tempão! Foi por isso que ela escreveu para mim! Porque ela está morrendo de fome! Mas não se preocupe, mamãe ciclídeo! Eu posso resolver! Olha só! É o meu aquário babá super seguro! Basta apertar um botão... Fechar a porta... E os ovos ficam protegidinhos lá dentro! E você pode sair e achar alguma coisa para comer! Genial! Prontinho, mamãe ciclídeo! Problema resolvido! Um aquário babá super seguro saindo! Apenas para uso recreativo! Siga as instruções na embalagem! Vocês viram? Eu resolvi! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto